O Adilson Batista me tirou de 11 jogos, dos 11 jogos, Rafael não jogou, o América perde 9 jogos, 9 jogos, nós estamos falando aí de... 33 pontos, 27 pontos, 27 pontos, e aí nenhum torcedor foi lá perguntar por que o Rafael não estava jogando, era o maior salário do clube, era a esperança de gol do clube e o Rafael não jogou. Foi opção da Adilson? Pessoal dele, aí ninguém entende, aí chega o Givanildo e em 5 jogos o Rafael vira o negócio, e ainda consegui fazer 4 gols, isso eu preciso explicar para o torcedor, porque eu tenho um carinho enorme, enorme pelo América, o América era um que eu queria ter voltado, tinha condição de ter voltado, em vez de ter ido para o Goiás, ter ido para o Botafogo, era o América, mas ficou essa situação ruim, tanto que o Salum gosta de mim muito como profissional, mas não teria como explicar para a torcida por causa disso, então ficou essa situação ruim, mas do pênalti em si, né? Muito se falou por causa que era o Fluminense, e eu tinha um carinho muito grande pelo Fluminense, pô gente, pelo amor de Deus, se é profissional, o América que me pagava, o América que era o clube da minha cidade, onde eu vivo hoje, eu saio em restaurante americano mais velho, chato pra caramba, me cobra desse pênalti, era só eu bater um pênalti como eu bati minha vida inteira, só que aí vem meu lado de líder, meu lado de capitão, meu lado de amigo, meu lado de tudo, o Luan tinha feito uma péssima temporada, péssima, eu já sabia, que eu te falei do contrato, que eu não ficaria para o ano que vem, sendo na Série A ou na Série B, adiantava eu ser herói dali? O que que ia resolver? O Luan tinha chance de permanecer e ia permanecer, o Luan pede a bola pra bater o pênalti, ele te pediu? Ele pediu pra bater a bola e pronto, como eu já fiz isso, como já teve N vezes um pedindo pro outro bater a bola, ele pediu, ele quis ser o herói, e às vezes ele foi o vilão, só que aí jogam na minha conta, porque eu era o batedor oficial, você quer fazer uma entrevista, o seu colega, o Ronaldinho, deixa eu entrevistar, você já tem um baita no nome, você só libera pro cara, mas o cara vai lá e faz, um monte de pergunta ruim, a culpa não é sua mais, tanto que no lance seguinte, eu dou um passe de peito, aí vocês podem ver nas fitas, eu dou um passe de peito pro próprio Luan, o Luan erra também, então o Luan teve duas chances no jogo, eu não tive, porque no tempo normal de 90 minutos eu faço um gol, ou eu bato o pênalti, tudo bem, mas não teve nada a mais do que isso, porra, eu bati pênalti, sempre final de Libertadores, final de Sul-Americano, final de Campeonato Brasileiro, eu não vou bater por causa do Fluminense, que não tinha nada a ver comigo, porra, seria um, eu seria o bobão, né, pra não dizer outra palavra, se eu não bato o pênalti, eu não seria honesto, não bato o pênalti e o ano que vem eu acerto com o Fluminense, aí sim, o Fluminense ficou, eu seria um escroto, mas nada, o que o Fluminense me deu, depois daquilo, o que eu ajudei o Fluminense depois daquilo, nada, nada, era um jogo contra o Fluminense, que eu tentei fazer o meu melhor, o Luan pediu a bola pra bater, simplesmente isso, só que aí vem, né, o Salum precisava dar uma resposta, ele fala que eu deveria ter batido o pênalti, e só. Escolheu um bode expiatório. Como outros 11, agora, graças a Deus, o América tem ficado na Série A, como ele nunca tinha conseguido, o América sempre subia e caía, sempre subia e caía, então igual o Rafael, teve 11 antes de mim, e a mesma coisa, e a mesma história, Fábio Júnior, Mancini, esses dos mais recentes, todos com grande nome foram pro América e foram escorraçados.